Não, 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 não. Fabinho, pode voltar, não, volta embora, porque nós dois brigou, você não pode estar aqui não, hein. Queria saber de onde que inventaram essa agora que nós brigou, essa novidade até pra mim. Não, desse jeito não tem jeito, cara, pode ir embora, Fabinho. Não, não, não. Não tem como, não tem como. Ô, Fabinho, você não tem noção do tanto de gente que vem perguntar. Renan, vocês brigaram com o Fabinho? Era todo comentário pra vocês brigarem com o Fabinho? Galera, vocês tem que parar com isso de querer que todo mundo tá brigando, galera. Se algum dia a gente chegar a brigar, pode ter sorte que eu não vou chegar, ó, falar, ó. Fabinho deu uma narigada no meu nariz lá, no meu, pera, na minha mão. Eu testo. Eu falei errado, eu falei errado. Deu uma testada no meu nariz e tal, a gente tá brigado. Então a gente vai avisar. Mas eu, por trás disso, não, galera. Pelo amor de Deus. Sabe? Você sabe o que aconteceu? Eu tava uma semana sumido. Eu fui levar minha mãe nas aulas dela, rapaz. Então, tipo, tava cheio de compromisso. Aí, o pessoal foi dentro. Ela se brigou. Mas não, rapaz. Era compromisso mesmo. Rapaz, ô, tá louco? Não. Isso não é nada, né, Stélia? Porque a gente avisou muitos vídeos e muito, muitos vídeos e a galera não via, né, mano? É, vai. É, tá meio complicado isso aí. Mas, mano, bora seguir em frente, tá ligado? A gente tem que atualizar o Fabinho. O que a gente aprontou na fazenda aqui, cara? E seguir, mano, o serviço. Se parou. Ó, Fabinho, temos umas coisas novas aqui, tá? Primeiro, esse T7 aqui é alugado, tá? Não é nosso, tá bom? Ah, vocês já estão ali até de T7, velho, o tempo que eu tô fora. Que evolução, mano. Tem. Isso, ó. Ele tá caído no buraco. Ó, mas tem coisa que nós comprou também, Fabinho. Cola pra cá pra você ver, mano. Chega aqui, cheguei. Deixa eu ver. Pra cá. Ah, tem umas vacas, as próprias vaquinhas que você não mostrou pra galera. As vacas, velho. Também a gente comprou, tá alimentado. Inclusive, rapaziada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Tá dando produtividade, tudo bonitinho ali, ó. Tá dando leite pra nós, sabe? Então tá tranquilo. Ó, a produtividade tá em 100%, mano. Que beleza. É. Muito top, mano. Inclusive, vamos precisar fazer mais ação pra ela, tá? Chega aqui, mano. Chega aqui, Fabinho. Chega aqui. A gente comprou esses campos aqui com ele aqui, né, Renan? Mas esse aqui eu tenho certeza que não, cara. Não, o outro não, Estélio. O outro ele não sabia, mano. Mas a gente comprou mais outro campo, viu, Fabinho? Esse aqui, ó. Esse aqui? Que campo que é? Esse aqui, ó. Quenta. Por isso que eu aluguei o T7, entendeu? Pra ajudar ele a cultivar o campo aqui e plantar, mano. Porque a gente já tá com bastante campo. Então precisava de mais um trator. E uma plantadeira a gente comprou, né, Estélio? Mais outra, né? A plantadeira é comprada, cara. Tem mais uma na fazenda agora, mano. Ó o louco. Vocês tão podendo, então, velho. Tipo, faz o quê? Uns 5, 6 dias que eu saí da fazenda, mais ou menos? É, mais ou menos, é. Acho que é. É. Ah, daqui pra frente é só voar, tá ligado? Mas aí, mano, bora trabalhar então, cara? Vamos ver que tem pra gente fazer isso e bora. Bora que eu tô perdido, mano. A gente deu uma enroladinha no começo, mas, galera, a gente precisa atualizar o Fabinho. O que que tá acontecendo aqui na fazenda? Porque faz mais de uma semana que ele não tá aqui conosco, então ele não sabe o que tá ocorrendo aqui, tá? É, eu ia comentar agora, Renan. Eu tô tanto tempo aqui fora, mano, que eu não sei o que que precisa fazer aqui na fazenda, que serviço vocês tão fazendo. Então, tipo, como que bugou tudo minhas playlists, eu meio que vou começar do zero, né? Não tem o que fazer, mas vamos lá. Só vai. Eita, mano. Mas aí, velho. Como tem que fazer a ração desse total, então? Então, acho que eu vou chamar você pra ir lá comigo, tá ligado? Que eu acho que você não fez serviço ainda. Vamos embora lá, mano? Acho que o Renan já vai colher também, né? Já foi naquela zona. Vamos, vamos. E só uma pergunta, mano. Aquele Valtra, acho que era o G105 que eu comprei aquela vez, ele foi pra onde, mano? Que eu tinha ele estacionado aqui, velho. Vocês deixaram em algum outro local? Eu com o Renan, cara, a gente deu uma pintada nele, tá ligado? Aí reformou ele e meio que lavou ele e guardou pra ninguém pegar, tá ligado? Esperando você. Mas tá na onde? No galpão lá? Tá no galpão, tá no galpão. Bem guardadinho, cara. Pra não entrar nem poeira, tá ligado? É verdade, mano. Tá aí dentro, guardadinho aí, Fabinho. Beleza. Os caras pintaram o trator de roça. Gostou, mano? A gente mandou pintar ele, ele tava meio desbotando já aí, ó. Ah, com todo carinho pra você, né? Pô, é pintura nova aí, ó. Porque são um dinheiro pra pintar ele, o cara tá desfazendo a nossa pintura nova. Tá limpinho, não tá? Tá limpinho, não tá? Não, tá sujo, meu caro que tá sujo. Tá sujo? Tá sujo. Ah, mas desse jeito não tem jeito aí. Beleza. Olha aí, galera. Não falou que ia trolar o Fabinho quando ele voltasse? Tá aí, ó. Os caras, velho. Ah, galera, a pedida tem que fazer, né, mano? É, ó. A galerinha falou, rapazada, trola o Fabinho quando ele voltar, mano. Pois é. Deixa com nós aqui que nós dão jeito, rapazada. É assim. Beleza, os caras pintaram de rosinha. Tá bom. Tá bom, tá bonito. Ó, quem vocês juntam aqui, rapazada, coloca a hashtag rosinha, mano. Beleza. E outra coisa. É pra levar o quê? O que é pra levar junto que você falou agora há pouco? É o mixer? Pera esse mixer. Esse mixer. Vamos fazer a ração mista total lá. Beleza? Claro. O jogo tá dando umas enroscadinhas de vez em quando aí, velho. Não dá pra entender, mano. Porque você aumenta o volume do jogo, aí depois o jogo tá muito alto, aí outro dia tá baixo. Não dá pra entender esse jogo, não, mano. Espera, velho. Não, pra mim também tá assim, Rana. Tem um dia que tá alto, o trabalho. Parece que é conforme a nossa voz junto, tá ligado? Ô, louco, o que que é isso aqui? É a case voadora aqui agora? Olha aqui. Olha aqui, galera. Tá faltando o quê, homem? Não, a case tá empinando a traseira aqui, homem. Agora saiu. Olha, esse jogo é meio atrapalhado, rapazada. Porque pra mim o jogo parece que tá bem baixo. Aí eu vou lá no vídeo dos caras e o jogo tá alto, não tô entendendo nada. É, não dá pra entender, né? Tipo, tem vezes que a gente bota em 60 e tem que ir pra 70, depois tem que diminuir. Pô, e não é só pra nós não, mano. Eu vi o Paulinho gravando, o pessoal gravando. Pra eles também, cara. Aquele escudo é baixo e no vídeo é alto, tá ligado? Não é só pra nós, não. É alto. Esse jogo tá meio bugado, sei lá. Tem muito o que fazer. Meio. Você acha que tá meio, Stelly? Pelo amor de Deus, homem. Ah. Outra perguntinha. Você se trabalhou bastante com o Valtra, metendo pressão, amaciado, ele enquanto tava fora? Aí, eu trabalhei bastante com ele, viu? É? Aham. Boa. O que você achou? Ah. Não, pode falar, Stelly. Pode falar. É que no veículo Spectre não tá mostrando o nome do Renan, mano. Não é lá? É mesmo. Não é lá. Crazy, o Flavinho, o meu, né? Que é o L e o do Renan não tá aparecendo quando ele tá na máquina. É porque o jogo não gosta de mim, é por causa disso. É, mano. Vou comprar os Paranaui aqui. Só me lembrar o que tem que comprar pra fazer a raciocínia total, né? Porque eu não lembro certinho, não. Dá pra comprar os bagulho pra fazer? É, nós temos que comprar porque nós não temos ainda, né, mano? Os negócios. Mas eu acho que era um fardo de silagem. E lá. Não precisaram de dois fardos de silagem, eu precisaram de dois de feno, mano. Eu sei que tem um que pode pôr dois. Vamos comprar um de cada um? Rapaz, se você está perdido, imagina eu que estou uma semana longe, né? Imagina eu. Tem que ir mais perto, tem que ir. Vamos lá. Daqui uns dias, ô Fabinho, vai vir novidade, viu? Ah, é? É, a gente tá vendo outra coisinha aí, tá ligado? Pra pôr junto com a fazenda aí, mano. Coisinha? O que que vem aí, será? Ah, quando é que eu recorte a sério, a galerinha vai saber, mano. Olha lá. Ó, vamos colocar isso aqui. Solicionar a barra de corte aqui. Pra gente estar erguendo e abaixando ela. Cara, esse trator do Renan ficou bem bonitinho com a FL, né, Fabinho? Pô, eu acho que você tem que ligar ele, cara. Ah, tem que apertar. Eu acho que tem que ligar. Apertar B? Isso. Tá, foi mal, não sabia. Ó, mas ele tá bugado lá. Ah, ele tá pegando aos poucos. É, ele vai pegando aos pouquinhos. É, entendi. Eu achei que ele ia na hora. Tinha um farm que ele pegava tudo, tipo, de uma vez, né? É o 19. O 15 também, eu acho. O 19 era assim. Se jogava o fardo ali, ele desaparecia na hora. Eu também com uma olhadinha, mano, pra mim ver qual que ia. Isso aí, joga o fardo com longa mesmo? O plástico? Isso. Tá pro pro longa, o plástico. Não pode? Ah, tem que jogar dois de silagem. Eu aproveito que você tá aí com a mão na massa. Joga com mais um de silagem, hein? Pega com mais um trator do Renan. Dá uma testada aí. Onde é que tá? Ah tá, você já pegou. Pelo amor de Deus. Não dá uma testada no meu trator, não. Pelo amor de Deus. Beleza. Vai quebrar meu trator, Rome. Que a testa... Esse aqui, esse aqui eu posso espetar, né? É isso aí, você pode espetar. Você espeta aqui dentro. Eu vou aproveitar e vou comprar um suplemento daquele também, mano. Eu só falo que fica bom pra... Pra poder dar mais produção, né? É bom. Ó, galera. Eu quero uma opinião de vocês, tá? Tanto de vocês, como a do Fabinho também. Eu, o Steli e o Fabinho, tava vendo o seguinte. Como esse tratorzinho, ele é bonitinho, tá ligado? Ele ficou da hora com o FL. O que a gente tava querendo fazer? Não sei se você vai concordar comigo. Mas a gente tava querendo comprar um outro trator... Tator... Tator... Outro trator. Outro trator. Ah, deu pro medo de errar, tô me gargantando aí. Mas tá bom. Eu tava querendo comprar um outro trator e ia falar trator de novo. E aí, o que acontece? Deixar isso aí só pra FL e pra fertilizar, mano. Mano, tipo assim, na minha opinião, pelo tamanho desse trator aqui, Renan... Pra trabalhar só com FL ia ficar interessante. Se você tiver condições e você acha que precisa outro trator, cara, eu acho que vale a pena. Na moral. Então, aí que vem a questão do T7, tá ligado? Porque aqui no jogo, galera, pra quem não sabe, porque é novo ainda aqui no jogo... Pô, vamos pra prazer, né? Vamos, vamos, vamos. O que acontece, galera? Quando você aluga ou implementa, não sei se o Fabinho sabe disso... Ele aparece depois em promoção quando você devolve ele. É. Então, você sabe agora por que que a gente alugou o T7, né? Só tem um, porém. Tem vezes que ele demora algumas horas pra aparecer lá, né? Que não aparece, tipo, de primeira. Não é sempre que aparece de primeira. Mas tá aí o por que que a gente alugou o T7. Antes de aparecer um preço bacana, a gente pega e compra um T7, tá ligado? Sim, sim. Pô, Renan, inclusive, cara, foi eu que mais ou menos dei essa ideia, mas adivinha de onde que eu vim isso aí. Quem? Foi da própria live do Fabinho, pô. Ah, lá que você viu? É, eu vi na live do Fabinho e comentei com você. Ah. Aí foi na hora que a gente tentou fazer. É que eu tô com a cabeça de pombo ainda. Ó, e outra pergunta. Esse mixer aqui, Stahlia, eu tenho que deixar ele ligado, rodeando aqui ou porque eu desliguei ele? É, pode desligar, não tem problema. A hora que chegar aqui na fazenda, a gente vai ter que jogar palha nele, tá ligado? Ah, tem até a palha. Isso, aí você liga ele de novo. Aí ele já tá lá pras vaquinhas lá, mano. Faz a boa pra ele poder passar o tempo, tá ligado? Eu não sei vocês, mas o meu farmer tá dando, tipo, uma enroscadinha do nada. Ele trava e volta, velho. Ah, pra mim aqui tá normal, Fabinho. Tá travando, não. Eu também. Vou desligar o geral lag pra ver se ajuda. Lega pertinho aqui, ó. Mais ou menos na entrada. Vamos jogar umas palhinhas aí. Deixa eu ligar já. Peraí, deixa eu ligar. Fica, aumenta a rotação, né? Aumenta bastante. Cara, eu acho que vai dar uma meia máquina aqui, Stahlão. A colheitinha aqui da canola. Pô, não plantou nada pra colher palha, não? Plantou? Ah, não. Acho que é tudo canola. E aquele último campo lá, ô, Fabinho, a gente comprou, a gente plantou um sojão, mano. Então a gente vai ter um sojinho pra não mexer ainda. Ah, é? Tem o soja lá? Tem, tem soja. Mano, eu não tô acostumado com a força do personagem, até que o fardo lá longe, velho. Deixa eu ver. É normal. É, pode atacar um pouco mais, mano. Mais? Mais uns dois fardos ainda. Um pouco mais. Fala 300. Peraí, deixa eu jogar lá. Vamos ver se o Fabinho, vê se é bom de arremesso. O Fabinho é o cara, pô. Acertei? Mais um, Fabinho. Eu acerto, você acertou, pô. Eu acertou, pô. Vamos lá. Mais um. Que zizona, tem quebrado nosso galho e muito, hein, galera. Pô, acertou de novo, mano. Ó, 99%, cara. Mais um. Tenta eu jogar mais um pra ver. O pessoal falou que a ração mista total é mais eficiente. Ó, agora errou. Agora errei. É mais eficiente do que as outras coisas pra poder tratar, tá ligado? Então não compensaria em tacar tanto. Mas se eu não fiz o teste ainda não, mano. Eu também não. Mas vocês têm que entender, pessoal, que a ração mista total, ela fica mais cara pra fazer, né? Tem que ver se realmente vale a pena. E aí quantos cursos é do time? Sim, vai muita coisa, né, mano? Tá sem, tá sem. Inclusive uma das coisas que tá dando muito trabalho pra gente é a grama, né, mano? Tem que tá cortando a renda dos campos. Depois tá recolhendo. Aí, Fabinho, se você quiser jogar lá, cara, fica à vontade. Tem que saber. Deixa eu ver onde é que é. Como é que faz aqui no Farming 22? É na zaquinha, na zaquinha. Tá, mas eu vou por onde? Por onde que eu vou? Tá, ali na porta, tá? Ah, pela porta. Olha a massa aí, mano. Ele é diferente que nos outros Farming, eu lembro o cara por fora. Isso aqui também é diferente. Aí você coloca ele pra despejar na esquerda, só que não encosta muito no coxo, não, senão não fica meio bugado. Tá, então vem me guiar aqui. Fala assim, tá bom. Não, tá filé, tá filé. Ah, eu tenho que selecionar o lado. Vira esquerda. Tá, tá certo. Esquerda. Tá, mas não encosta muito no coxo, não. Não, senão ele fica meio que bugado e não descarrega. Agora ele só precisa descarregar. Apareceu. Apareceu? Então só descarregar. Acabando aqui. Manda um pouquinho pra frente pra você ver. Vai espalhar mais. Ô, Staley, os outros campos também tem que colher, né? Tem, tem que colher o outro campo ali da frente. Acho que encheu, né? Acho que sim, mano. Ah, tá. Beleza. Acabando aqui, eu vou pra lá. Ó, acabando aqui também, Renan. A ração não mostrou pra mim, será que é a sincronia do multiplayer? Aonde, Fabinho? Eu descarreguei, mas pra mim não aparece que eu descarreguei? Não apareceu? Não tem ração aqui no cantinho, não? Mínimo, é uma fileirinha bem pequena fora do coxo. É, mas é pequenininho mesmo, pra fora aqui. Ah, então tá certo. É tipo azar que ela bota a cabeça pra fora e come aqui, ó. Ah, tá, mas eu achei, tá meio, eu achei estranho porque não parece bem um coxo esse daí. É, esse aqui não parece mesmo, não. Eu também achei que é por dentro, tá ligado? Eu e o Renan achou também, né? Achou, achei estranho esse daí. No mínimo, estranho. Tá alimentado esse bichinho. Tô indo por outro campo já, hein? Boa. Top, mano. Artiu. Aqui, ó. Pega o campinho da esquerda aqui, ó. E dá ali na sofrinha, galera. Não pode parar. Isso aí, a zaquinha agora eu acho que vai aguentar por bastante tempo, tá, galera? É só me soltar o que tá cheio, mano. Depois a gente vai ter que fazer a nossa própria celular, a gente, nosso próprio pino, pra não quiser comprar. Mas é isso aí, foi top. Vou estacionar aqui, ó. Vou estacionar aqui o mixer. É isso aí, hein, galerinha, ó. Tá rendendo até bastante aqui a nossa sofrinha. Vou continuar colhendo aqui, tá, galera? Que a gente tem que colher mais uns campos ali, tá? Lembra-se, rapaziada, deixa o like pra nós, que ajuda muito o comentário também. E também quero pedir desculpas aí por um corrido que aconteceu esses dias aí. Que o YouTube tava bugando, galera, o comentário do meu vídeo, mano. Ele tava saindo o vídeo. Só que ele tava desabilitando os comentários e não tava adiantando habilitar que ele ia lá, desabilitava novamente. Eu não sei o que ocorreu aí, mas peço desculpas novamente. Tamo junto, fico com Deus. Fui!